Bom dia, riquete audiência, querida do Brasil caminhoneiro. Tem muita gente que ainda acha que o transporte rodoviário é trabalho para homem, porque as mulheres seriam o sexo frágil. Isso não corresponde à realidade e nós hoje vamos mostrar a história das bravas caminhoneiras. Agora são pouco mais de 4 horas da manhã e nós estamos no setor de abastecimento do Distrito Federal e viemos aqui para acompanhar o trabalho de uma caminhoneira guerreira que está fazendo a diferença. E depois de 2 horas de espera já com o sol raiando, nós estamos aqui prontos porque a nossa caminhoneira com a carga toda embarcada já está pronta e saindo para fazer o seu trabalho. E nós vamos junto com ela. E Cláudia, uma grande dúvida da maioria das pessoas é uma curiosidade até de ver uma mulher na estrada, uma mulher comandando um caminhão para matar a curiosidade do pessoal. Podemos ir contigo? Claro, bora lá. E gente, a Cláudia que adotou essa profissão é uma das guerreiras aí da estrada, né Cláudia? E as pessoas se admiram muito ainda ao ver uma caminhoneira. Você percebe isso quando está no dia a dia? Sim, sim, e isso é um diferencial do dia a dia. A gente quando está na estrada sempre tem alguém que olha esse entusiasmo, né, com a mulher no volante e já parabeniza, lhe dá um tchauzinho, bate uma palminha e eu acho até legal, é legal a gente, né, no dia a dia enfrentando essa correria, está sempre alguém dando lá um parabéns para você e isso é muito legal. Essa inclusão não é só uma questão de justiça social, é que a gente já consegue perceber que, principalmente no meio de transportes e também de uma forma geral, as mulheres enquanto condutoras, elas têm um diferencial, elas se envolvem muito menos em sinistros de trânsito do que os homens. E no quesito habilidade, elas também não ficam devendo nada para ninguém, porque aqui, ó, é de primeira. Não é fácil você lidar com casa, com profissão lá fora e eu tento, né, fazer uma manobra assim bem legal para dar tudo certo. E tem dado certo. Tem dado, graças a Deus, com a ajuda da família, né, tem uma família legal, tem um pessoal que me ajuda bastante e isso faz um diferencial. Adriana, existe algum momento em que as mulheres caminhoneiras estejam em uma situação de risco maior do que os homens? Não, não existe. Todo o cuidado que a gente faz é tanto com homens quanto mulheres, não tem distinção na nossa presa, sabe? Então, todo o cuidado que a gente faz é em geral. A opção pela profissão de caminhoneiro depende sempre muito do apoio da família. E olha só que coincidência, nós estamos aqui às margens da BR-020 gravando a matéria. E quem nós encontramos aqui? O Gilberto. Ele que é caminhoneiro, marido da Cláudia também caminhoneira. Como é que é essa experiência de uma família que compartilha também a profissão, Gilberto? Garoncio, é uma experiência maravilhosa. Ela é muito ímpar, sabe? Porque a gente consegue formar um espírito de corpo. Você viu minha esposa, você acompanhou, você viu a dificuldade que é. Essa mulher sai quase todo dia, uma hora da manhã de casa. Às vezes ela sai mais cedo ainda porque tem um outro tipo de transporte, sabe? Então a gente precisa de toda uma colaboração. Você vê, ela contribui com a parte dela, eu contribuo com a parte que é nessa carreta. A nossa filha gerencia e o meu filho gerencia e ainda dá o apoio manual. Porque muitas vezes a gente precisa, aquele caminhão que você viu que ela está dirigindo, muitas vezes a gente precisa juntar a família para descarregar, sabe? Então a gente junta os quatro. O pessoal olha, vê muito bonito, fala, vocês são uma família? Nós somos uma família. E olha gente, foi muito bom encontrar o Gilberto aqui. Ele está seguindo para o trecho para trabalhar e nós vamos, junto com a Cláudia agora, conhecer a casa dessa família caminhoneira que une esforços para trabalhar bem. Vamos lá, bora todos juntos tomar café. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quer dizer que é aqui que mora a família caminhoneira? Sim, aqui mesmo. Como é seu nome? Bárbara. Me chamam Lucas. Gente, esses aqui são a outra parte da família, porque o Gilberto está na estrada. Cláudia já cumpriu seu papel hoje. E cada um de vocês tem um papel, né? Sim, eu faço faculdade de Direito, mas eu sempre faço a minha parte administrativa, cuidando dos negócios da empresa. E você, Lucas? Eu também auxilio ela na questão de planilhas e fechamento de contas, a valor a receber. Ou seja, é verdadeiramente uma família caminhoneira, né, Cláudia? Olha, muito chique essa família caminhoneira, viu? Por favor, você é o nosso obrigado. Opa, muito obrigado. Mas é bonito ver a família, né? Reunida e principalmente quando está harmonizada. E o que une todos acaba sendo a profissão estradeira, né? Lucas, você tem alguma memória, né, da sua infância ou mais recente que seja bem forte da questão da estrada que é presente na sua família? Sim, sim. Quando meu pai iniciou esse projeto e financiou o caminhão e comprou ele, foi uma lembrança bem forte, porque foram todos nós quatro para poder comprar o caminhão e juntos poder iniciar esse projeto. É uma honra para mim ter uma mãe caminhoneira. A gente sabe que não é muito comum, né, hoje em dia. Mas a minha mãe, para mim, ela é um incentivo, ela é um exemplo de garra, de determinação, né? Muita coragem. Vai à luta, vocês podem, vocês conseguem. Vão atrás do sonho de vocês e não deixa ninguém colocar vocês para baixo. Nós podemos e nós temos essa força e nós conseguimos. E aí Obrigado.